Música Nossa amiga, eu não gosto de andar por aqui Não, normal, acontece Não olha não Ana Ana, faz favor Sim Tudo bom? Tudo, tudo ótimo Eu mandei o filho do seu João deixar um bilhete pra você lá na tua casa, ele deixou não? Que eu me lembrei não E também na semana passada eu mandei o filho do seu Mané Pedro levar uma caixa de bombom daquelas que eu sei que você gosta Deixa eu não lá Miga, mas você dividiu comigo? Acabou comigo Olha, eu tava pensando aqui, sabe? Eu tava trabalhando ali e você não tem namorado, né? Você é solteira, né? Sim, sou, com certeza E eu também sou solteiro Coincidência Né? É, né? E tipo assim, eu não sei se você sente o mesmo que eu sinto Quando eu tô perto de você, ó, no meu coração Fica tuf, 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 tuf Se já não tem fato, agora eu saí pro hospital Ana A verdade é que... Não sei se eu falo ou não Fala logo, menina Fala logo que eu já vou embora Me bucha, fala logo Eu sou apaixonado por você Ai, que fofo Enquanto eu perdi você, eu fico nervoso, eu começo a soar frio Ana, eu quero ter um futuro junto ao seu lado Olha, me dá só uma chance Só uma E eu vou fazer você a mulher mais feliz daquele de Joaquim Gomes Tá bom Ana Você aceita namorar comigo? Eu? Aceitar namorar com você? Sim Menino pobre desse jeito Mas eu sou trabalhador Tem nenhum trabalho Eu tenho um trabalho assim, eu limpo o mato Junto pedra E vai lá até trabalho desde quando? Pois é, você limpa o mato Minhas mães tudo pocada de calo, ó Porque eu trabalho Eu tava até juntando um dinheirinho, sabe? Já faz mais de ano E eu queria morar numa casinha junto com você Você tá perdendo o seu tempo, viu? Que eu não quero nada com você Jamais Mas por quê? No pobre, feio Mas Ana, eu te amo demais Mas eu não amo você Mas por aí que... É, vai deixar pra lá Você não quer nada comigo, né? Jamais vou namorar com um menino assim Pobre Feio Olha o serviço dele Olha o trabalho dele, amiga Ele não tem nada pra te oferecer Nem futebol Limpa o mato Tu acha que eu vou morar com um menino desse? Ai meu Deus Olha, mas eu tenho uma coisa dentro de mim Que você precisa saber Um dia você vai ser uma pessoa mais rica daqui Você vai ver Enquanto isso você só sonha, amiga Vem, agora Pois, reze bastante, viu? Tchau Meu Deus do céu Que fome Tem nada no lixo aqui Queria tanto comer Um bolo Uma carne Tem nada aqui Só lixo Não sei o que eu faço na minha vida E fome Para, para, moço Moço, me arruma uma comidinha, por favor Você quer comida? Tô com bastante fome Faz três dias que eu não como Você é moradora de rua, né? É Do teu jeito Peraí Ana Ana, é você? Você me conhece de onde? Eu não te conheço Rapaz, não acredito nisso Ana, você não lembra de mim? Não Sou eu O Dereck Aquele rapaz que era apaixonado por você Eu trabalhava pra você na sua casa Você passava sempre com a sua amiga Sério? O que é você? Você tá me reconhecendo, Ana? Lembrei agora Caramba, Ana Que situação Porque você tá na rua, hein? Acho que eu zumbi Zumbi demais de você, né? E tanto de você Onde eu tô agora? Na rua Ana, eu não acredito nisso, velho Ana, tanta coisa aconteceu comigo, olha Por causa daquela humilhação que você fez comigo A minha vida se transformou Acredita Todos os dias eu lembrava De cada palavra que você me disse naquele dia Que não me queria porque eu era pobre E eu comecei a trabalhar Batalhar bem muito Viajei, né? Passei um bom tempo fora Voltei de novo aqui à minha cidade natal Pra visitar, né? Alguns parentes Mas já tô voltando de novo pra capital Mas, Ana, você tá na rua Com fome Cadê a tua amiga naquele dia? Eu nem sei dela Eu não tenho família Que situação, Ana? Não tenho casa Não tenho família Não tenho amiga Não tenho ninguém Pois isso pra você, né? Que você é uma das pessoas mais ricas Daqui da cidade E não desistir do meu sonho Me perdoa mesmo Tá perdoada, Ana Não se preocupa com isso, não Olha Tô com bastante fome Tá com fome, né? Toma aí Pra você lanchar, tá bom? Sério que você vai me ajudar? Toma, é o mínimo Desobei tanto na sua cara Pois é, né? Só que Se paga o mal Com o bem Ana Toma o dinheiro Agora entende uma coisa Não desperdiça, não As oportunidades que a vida te dá Às vezes pode ser única a nossa vida Obrigado mesmo Que Deus te dê em dobro Muito obrigado, Ana Com certeza ele já deu Tá sabendo, viu? Tchau Nossa, ganhei Comer todo tipo de comida agora Olha Dá só uma chance Só uma Que eu vou fazer você a mulher mais feliz Daqui De Joaquim Gomes Ana Você aceita namorar comigo? Eu? Aceitar namorar com você? Sim? Menino pobre desse jeito Mas eu sou trabalhador Tem nenhum trabalho Eu tenho trabalho sim Eu limpo mato Junto pedra E vai matar trabalho desde quando? Pois é Você limpa mato Minhas mães tudo pocadas De calo Porque eu trabalho Eu tava até juntando dinheirinho Sabe? Já faz mais de anos Eu queria morar numa casinha Junto com você Você tá perdendo o seu tempo Eu não quero nada com você Obrigado, senhor Olha Tô com bastante fome Tá com fome, né? Toma aí Pra você laxar, tá bom? Sério que você vai me ajudar? Toma, é o mínimo Desobei tanto na sua cara Pois é, né? Só que Se paga o mal Com o bem Ana Toma o dinheiro Agora entende uma coisa Não desperdiça não As oportunidades que a vida te dá Às vezes pode ser única a nossa vida Obrigado mesmo Que Deus te dê em dobro Muito obrigado, Ana Com certeza ele já deu